Prepare o bolso, os remédios ficaram mais caros hoje. O governo federal autorizou um reajuste de até 11%. Cabe agora as farmacêuticas definirem o quanto disso vai ser repassado aos consumidores. Não é só no supermercado ou nos poços de combustíveis. A conta da farmácia também ficou mais cara. O preço dos remédios vai subir quase 11% a partir de hoje. Um pouco mais do que a inflação em geral. Muita gente vem trocando a marca de costume pelos genéricos. Que por lei devem custar no mínimo 35% menos. A procura por esse tipo de medicamento cresceu quase 6% no ano passado. Principalmente os de uso contínuo. E nessa farmácia o diretor de operações já nota que a procura aumentou de novo essa semana. O pessoal está pedindo alternativas, né? Sempre chega com um produto, uma receita de algum produto e pergunta se tem uma alternativa mais barata. Com os remédios mais caros, muita gente acaba desistindo de comprá-los na farmácia e acaba buscando esses medicamentos nas unidades básicas de saúde. O problema é que muitas vezes quando essas pessoas chegam à farmácia popular, elas simplesmente não encontram os remédios que os médicos prescreveram. Só hoje, na UBS e Vila Constância, na Zona Sul, por exemplo, em pouco tempo conversando com pacientes, eles reclamaram que estão faltando pelo menos 3 tipos de remédios. Para a pressão alta, para o coração e para o diabetes. Como é o caso do seu José. Lá em cima que eu pego, lá mas não tem. Aqui também não? Já mandei todos aí, não encontrei. Aí começa a peregrinação. A Lucilene, que mora na Vila Joaniza, não conseguiu encontrar o remédio para o coração, que a mãe dela tem que tomar regularmente. Por isso foi até o Campo Belo. E por lá, na UBS em Mininópolis, o medicamento também estava em falta. Qual foi o medicamento que você veio buscar hoje aqui? A medorona. Só que nunca tem. Não é só esse. É vários. Aí alguns a gente pega na farmácia, né? Mas outros, a minha mãe está comprando sempre, porque nunca tem. Ao descer, que mora em Paraisópolis, também achou que fosse dar mais sorte na UBS perto do trabalho. Na farmácia não está dando. Ela gastaria uns 35 reais. O problema é que na rede pública, ela não tem conseguido nada. A gente paga imposto para tudo, né? E você vem e você não acha. Você vai na farmácia, é um absurdo. O dinheiro que você ganha não dá para comprar, porque eu ganho um salário mínimo. Sobre os remédios em falta nos postos de saúde, a Prefeitura de São Paulo disse, em nota, que vai avaliar e realizar reposição dos medicamentos que estiverem disponíveis em estoque o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado. Obrigado.